E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Montar um gerador de energia infinita é o sonho de milhões de habitantes no planeta. Será que com a experiência do canal conseguimos construir algo parecido com um gerador de energia infinita? Você vai ver aqui nesse vídeo. No vídeo passado, quando apresentamos aí uma estação de energia solar portátil, um dos amigos inscritos disse, Tarsísio, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Será que não dá para a gente fazer uma experiência de usar essa estação de energia solar portátil, que é um banco de baterias, junto com um inversor, junto com um controlador de carga MPPT, com uma central de gerenciamento. Será que a gente não pode utilizar esse sistema completinho, que também não deixa de ser um sistema híbrido de geração de energia, pois aceita várias formas de carregamento, como placa solar, como geradores externos, como baterias automotivas e muito mais. Será que a gente não pode pegar essa central e acoplar com outro sistema de energia alimentado por esse próprio gerador e aí de forma cíclica, nós termos aí uma geração de energia infinita, respeitando aí os critérios da lei de conservação da energia, que diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Será que a gente conseguiu isso? Nessa experiência no canal com essa montagem? Vamos conferir na bancada em instantes. Mas antes, deixa sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto. O que você acha disso? Você acha que nós já temos tecnologia suficiente para efetuar montagens de geradores de energia infinita e que várias pessoas já conseguiram aí essa proeza, mas foram silenciados pelo sistema, que não tem interesse que a humanidade tenha acesso a esse tipo de geração de tecnologia? Será? O que você acha? Vai comentando aí nesse vídeo, nos comentários desse vídeo, para ver o que é que a gente consegue formar de uma opinião mais concatenada. Mas antes de verificarmos a montagem completa, quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não deixa de visitar as galerias de videoaulas sobre montagem, manutenção de sistemas de energia solar, off-grid e muito mais. aulas gratuitas organizadas aí por playlists e quero te informar que no final do vídeo vai ter uma homenagem à minha mãe que faleceu exatamente há 12 dias atrás. Todo mundo ficou sabendo e queria prestar essa homenagem no final do vídeo à minha querida mãe e agradecer a todos que mandaram mensagens confortantes para mim aqui no canal. Vamos lá, pessoal. A nossa montagem aqui do nosso sistema aí, do nosso pseudo-sistema de energia infinita, gerador de energia cíclica aí. Qual seria o princípio aqui questionado por nosso amigo inscrito? A gente tem aqui nossa estação de energia solar portátil, onde aqui tem um banco de baterias, um inversor que transforma a energia das baterias em energia de corrente alternada aqui na saída. Esse modelo é 110, mas tem modelos aí 220 que em breve vai estar disponível. E, vejam, ele possui entradas aí de carregamento, tanto de tomada AC, você pode carregar o banco de baterias aí ligando na concessionária, quanto placa solar, quanto outro banco de bateria, como a gente já fez experiência aqui no canal, e outras fontes de energia aqui, desde que seja respeitada a tensão máxima entre 12 a 28 volts nessa entrada, ou na entrada AC de 120 volts corrente alternada. E aí a gente tem na saída uma potência de até 600 watts, com saída 120 volts AC corrente alternada. E qual é a ideia do amigo? Que a gente utilize essa entrada aqui de carregamento sendo alimentada, no caso aqui, a gente vai utilizar uma fonte externa, e essa fonte seria alimentada pelo próprio sistema. Então, a gente teria uma saída AC ligando essa fonte, uma fonte aí com visor digital, e essa fonte enviando corrente contínua para a entrada aqui do gerador. Entrada com MPPT e um STIP-A, um elevador de tensão, onde faria essa conversão de energia, e o intuito dele era que o próprio sistema conseguisse se recarregar e ainda disponibilizar uma saída de energia aqui livre para que fosse utilizado. Ou seja, ele se recarregaria e manteria uma saída disponível, gerando uma carga, uma disponibilidade de energia cíclica e um ciclo infinito para disponibilizar aí energia infinita e gratuita. Vamos fazer essa experiência aqui na prática com esse gerador, e o importante é que a gente tem um central de gerenciamento, tanto no inversor, na estação portátil, quanto aqui na fonte, onde vai ser possível a gente acompanhar a geração aqui da potência em watts no gerador e na fonte. A gente vai poder comparar o que está enviando, o que está recebendo e se está sendo gerada uma energia ou se está sendo perdida energia nesse sistema cíclico. Vamos agora partir para a experiência na prática. A primeira montagem que a gente vai fazer aqui, a gente vai conectar a entrada de energia da fonte na saída AC da nossa estação portátil. Para isso, a gente já vai ligar aqui a saída AC. Com a saída ligada, a gente conecta a fonte aqui. Eu ajustei ela para 27.07 volts, porque aqui vai até 28. Mas eu vou até desligar a fonte antes de fazer a conexão e a gente religa na hora que a conexão estiver toda pronta. Vamos aqui no interruptor, liga e desliga da fonte e vamos fazer a montagem. Então, a montagem aqui é bem simples. Vamos fazer a conexão do cabo disponibilizado pela própria estação. Esse cabo aqui seria para ligar uma placa solar. A gente vai ligar na entrada aqui de carga DC. Tem um MPPT aqui. Para quem não sabe, é o tipo de controlador que rastreia o maior ponto de potência, faz o melhor aproveitamento da relação corrente-tensão nessa entrada. E nós vamos conectar agora através de plugs que eu montei, MC4, para poder conectar aqui na fonte. Positivo do cabo, a gente vai ligar aqui no positivo, na garrinha de jacaré da própria fonte. E o negativo, através de outro adaptador MC4, vamos conectar na garrinha negativa da própria fonte. E agora a gente já tem toda a conexão feita. Vamos fazer o seguinte. Vou desligar aqui um terminal. Agora eu vou ligar a fonte. Deixar estabilizar a tensão. A gente já tem a entrada aqui. Já temos tensão de saída na fonte 27 volts. Já temos aí nossa estação ligada, alimentando a fonte. E agora vamos utilizar a energia da própria fonte para a entrada MPPT da estação. E vamos ver o que ocorre em relação à potência enviada pela fonte, recebida pela estação e depois fornecida para a própria fonte, para ver se a gente tem geração ou perda de energia. Vamos fazer a conexão agora. Feita a conexão, vamos observar o carregamento aqui do sistema. Você vê que a corrente já vai subindo. É uma fonte de no máximo 10 amperes. Está enviando aí dos 27 volts, 7.79 amperes. Mais ou menos 210 watts. No visor aqui da estação, da Blueti, da EB3A, está informando que está recebendo 200 watts de recarga. Está aqui quase 99%. Porém, a gente tem que ver aqui uma coisa. Na saída, na potência em watts aqui, da saída C do inversor, ela está informando que está consumindo 362 watts. E aí, o que é que você acha disso? Qual a relação? Nós estamos enviando pela fonte 210 watts. Estamos recebendo, no visor aqui, 198, agora com 98% da carga da bateria e consumindo para alimentar essa fonte em torno de 360 watts. Nós estamos com uma relação de perda. Nós estamos utilizando mais energia para alimentar essa fonte e está retornando com menos potência para nossa estação. E a gente tem que observar esse princípio da transformação da energia, que a gente não consegue criar a energia. A gente transforma. E aqui, como a gente tem dois sistemas elétricos aqui, nós temos conversores aqui, eletrônicos, eletroeletrônicos, tanto no inversor quanto nessa fonte, o que é que ocorre? Para entregar determinada tensão, determinada corrente nessa saída, a gente tem uma perda. Por isso chama de eficiência. Um sistema com eficiência de 90%, ele conseguiu aí transformar com eficiência a energia X em Y, ou a contínua em alternada, com eficiência de 90%. Teve uma perda de 10%. Mas tem essa perda onde? É uma transformação em calor, geralmente. Nos circuitos eletrônicos, você vai, os componentes vão aquecendo para trabalhar, e aí ele vai tendo perda de calor. Essa energia a gente não consegue destruir. Uma parte é transformada em energia elétrica de outra corrente, de contínua para alternada, e nessa transformação, uma parte é transformada em calor. Então a gente não tem essa perda, a energia não é destruída, ela é apenas transformada. Uma parte em alternada, outra parte em calor nos componentes internos aí. Você vê que mesmo com o sistema sem outra carga qualquer, ele está perdendo energia. Por quê? Porque uma parte dela está sendo perdida no sistema eletrônico, transformando em calor. Vai aquecendo os componentes da fonte, vai aquecendo os componentes aqui do inversor, e vai baixando lentamente a carga da bateria, caindo por terra, aí, essa teoria da geração infinita, pelo menos nesse sistema aqui, de dois geradores similares, utilizando componentes eletrônicos de um lado, componentes eletrônicos de outro, transformação de energia de uma corrente contínua em alternada, com perda de calor em um lado, do outro também, e essa experiência que a gente nota aí. Já é bastante batido aí, esse tipo de experiência, onde você tenta utilizar uma fonte conectada ao próprio sistema para carregar esse sistema, e a gente vê que o que a gente consegue é uma perda maior, pelo menos nesse sentido aí, de geração de energia infinita, da suposta geração de energia infinita. Pois é, pessoal, chegamos aqui nesse momento, no finalzinho do vídeo, onde normalmente é conhecido como salve, momento em que eu converso com os amigos inscritos, dou salve a todos aqueles que nos vídeos anteriores disseram, Tarsísio, manda meu salve, diz a cidade, estado, esse salve ficou aí suspenso durante praticamente esses 12, 13 dias, desde a perda de minha mãe. Porque, vocês entendem, esse momento de sofrimento, de luto que a gente estava passando, e eu nem conseguia fazer esse momento aqui. E hoje, nesse momento, eu queria homenagear a minha querida mãe. O nome dela, Maria Jerusa Agralencar, nasceu na cidade de Ouricuri, lá em Pernambuco, filha de Joaquim Alves dos Santos e Alzira Agra dos Santos. Tem várias irmãs, irmãos, teve três filhos, eu e mais duas irmãs. E, durante todo esse período que ficou com a gente, lutou muito, fez tudo com muito amor, com muita garra. Deu o que tinha e o que não tinha para que a gente tivesse aí um estudo, uma dignidade, passou bons princípios. E, para quem não sabe, no início, praticamente, no início do casamento dela, com meu pai, ela perdeu ele também, muito nova. Logo, recém-casada, pouco tempo, acho que sete, oito anos, com 33 anos, com três filhinhos. Minha irmã, acho que uma próxima de sete, oito anos, outra com quatro. E eu, com nove meses, perdemos nosso pai. E ela teve que seguir em frente, sozinha na vida, sozinha em Deus, Deus em primeiro lugar. E ela conseguiu criar esses três filhos com muita luta, com muito sacrifício. E conseguiu transformar esses três filhos em pessoas de bem, que vivem do seu trabalho, do seu suor, sem prejudicar ninguém. E, há pouco tempo, nos deixou. Passou por uma doença aí, degenerativa. Foi uma luta de quase sete anos, com muita força. E essa caminhada, essa luta, terminou há poucos dias, deixando muita saudade e, muito agradecimento por parte de nós, filhos, para com ela. Então, essa é a mulher para que, pela primeira vez, aqui no canal, eu vou tirar o chapéu. Tira o chapéu para você, minha mãe. E agradeço a todos pelas mensagens de apoio e fiquem aí com esse pequeno trecho de homenagem à pessoa que amei tanto nessa vida que foi minha mãe. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto